Não se sabe exatamente o que a mídia, ou seja, principalmente o Globo e a Veja, que comandam todo esse processo midiático, o que quer fazer com o Temer, porque na realidade eles estão trabalhando diuturnamente para enfraquecê-lo. Será para derrubar o Temer? Ah, eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê? Porque na verdade essas corporações midiáticas, elas querem controlar presidentes fracos para elas mandarem. Então todo mundo hoje sabe que quem manda no Brasil hoje é a Globo. A Globo, com a sua sucursal lá em São Paulo, da Veja, Editora Abril, que não tem lá grandes dimensões, mas que segue no mesmo ritmo, na mesma política de demolição, não digamos do governo, mas das instituições para elas prevalecerem. Mas por que eu digo isso tudo? Olha aqui. A revista Época, das organizações Globo, vem agora dizendo. Época aponta um lado monstruoso em Temer. E lá pelas tantas diz que a exceção dos ministros da Fazenda, Henrique Meireles e Ilan Govajan, do Banco Central, dois homens indicados pelo mercado e por isso sustentados pelas organizações Globo e pela Veja, e diz que o governo Temer, nos seus 40 dias, aponta ser um desastre completo. Aí vem a Veja, a revista Veja. A revista Veja, da Editora Abril, ela abre uma reportagem de capa, praticamente demolindo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Quadrilha, a quem aponta como Eliseu Quadrilha, dizendo lá pelas tantas, né? A reportagem, inclusive, traz diálogo em que um empreiteiro gaúcho sugere pagamento de propina ao ministro. Se isso não bastasse, o Ministério Público bloqueou, diz a revista, os bens do ministro e pediu a restituição de 300 mil por empregar funcionários fantasmas. Bom, além disso, nós temos aí também a demolição do ministro da Educação, o tal do Mendoncinha, apontado por Renan Calheiros e aquele denunciante, aquele delator Machado, Sérgio Machado, como um dos homens mais corruptos da República. Então, o ministro da Educação, o Mendoncinha, o Mendonça Filho, estaria também pendurado na brocha. Para onde vai esse governo, a gente já sabe, mas para onde querem levar o governo, é a grande indagação, porque ninguém sabe o que está por trás dessas maquiavélicas manobras da mídia brasileira. Música Música